O ver de arte não é e nunca foi fácil ou financeiramente viável para todos. Sabemos que grandes artistas hoje reconhecidos passaram a faturar milhões com suas obras apenas depois de suas mortes. Na contemporaneidade em que vivemos, com toda essa disponibilidade de ferramentas para produzir ou facilitar a produção da arte, podemos observar o crescimento da quantidade de categorias e também da quantidade de artistas. Mas será que ainda hoje é possível viver somente de arte? Em Juiz de Fora não e também não no Brasil. É uma área que você tem que correr muito atrás. Não pretendo entrar muito para o mundo comercial não, porque eu acho meio prostituição da arte. A gente vive em capitalismo e às vezes a gente precisa entrar no mercado. Então sim, viver da arte pura, pensar de forma revolucionária, sim, pretendo. Trabalho com teatro há oito anos, praticamente um trabalho de voluntariado. Primeiro por causa da proposta da Companhia Teatral Caravela das Artes, que é trabalhar com clássicos. É muito mais fácil você conseguir um público pagante, logo, viver de teatro, fazendo o gênero da comédia, do que, por exemplo, montando um texto de Máximo Gó, que é o Henrique Ibsen. Particularmente eu acho isso complicado, porque não se vive de um gênero só. Mas a arte sempre presente, ela foi fundamental para a minha renda. Como trabalhei como professor, foi calcado justamente nessas minhas experiências, em teatro, como designer. Então eu posso dizer que a arte me ajudou a viver. Não é fácil viver só de música e a gente não vive. Alguns trabalham, a gente tem um arquiteto na banda, tem estudantes, vai arrumando trampo, vai trabalhando. Trabalha na área também, em algumas produções que a gente faz também, consegue arrecadar um pouco. A renda que a gente consegue arrecadar basicamente é com shows. E a maior parte dela é usada em projetos da banda. Então acaba que não sobra muito para a gente. Essa é a nossa maior vantagem, o nosso maior objetivo é conseguir viver disso, que é o que a gente gosta de fazer. Eu vivo assim, inteiramente para a arte. Então eu fazia trabalho de decoração, uma série de coisas, desenhos para camisetas, com escrinas, essas coisas, para ganhar um troço. Mas em 1974 eu me decidi, se não eu vou pintar. Eu tenho 30 anos de pintura e embarcar nessa de viver de pintura foi barra. Eu sempre tive uma reservinha, uma pequena poupança, para poder bancar as coisas que eu faço. E bancar a minha liberdade dentro do meu trabalho. Não vou dizer que eu não tenha feito coisas relativamente comerciais, não. Encomendas, fiz várias, precisa fazer. Até o que a Picasso fez. Mas acontece que não dá para viver sem arte. Não dá para viver sem fazer arte. Viver de arte no Brasil eu acho muito difícil. Quer dizer, de poesia praticamente impossível. Como a maioria dos poetas que eu conheço, não só brasileiros, mas até do exterior, eu tive uma outra profissão. O Drummond foi funcionário público, o Hélio era bancário em Londres, o Mayakovsky era publicitário, enfim. Eu, de certa forma, consegui sobreviver escrevendo. Mesmo que eu não fosse propriamente literatura, mas escrevendo. Eu consegui sobreviver da minha profissão, que é escrever. Minha profissão é escrever. O que é difícil. O artista plástico tem uma ligação direta com o mercado. O poeta não, o escritor talvez, por exemplo. Um livro que faça sucesso no Brasil, é muito difícil que o próprio escritor consiga viver daquilo. Porque a percentagem do autor é de 10%. Então, um livro que seja vendido por 30 reais, ele vai ter 3 reais de cada livro. Quer dizer, é um negócio ínfimo, né? É mais fácil hoje você fazer arte, você divulgar a tua arte e até, de certa forma, viver dessa arte. Se houver um retorno, de repente, você consegue, meu Deus, de repente, você consegue vender teus livros por um instante virtual. É uma coisa que, infelizmente, o Dante não conseguiu botar a comédia na instante virtual. É uma coisa que, infelizmente, o Dante não conseguiu botar a comédia na instante virtual.